Você está no canal Simpsons Gamer Simpsons Gamer Você está no canal Simpsons Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Então galera, nesse vídeo aqui vou começar a fazer uma série Mostrando um pouco do dia a dia do tio Simpsons Acabei de tomar meu café aqui Comi um queijinho ali, tomei um café só para acordar O tio Simpsons está com essa cara malotada de sono Porque eu acordei 6 horas da manhã Agora são 7 horas da manhã E eu vou sair para fazer uma corrida Nós vamos correr 10 quilômetros E eu quero que vocês me acompanhem Para vocês verem, não é fácil cara Mas para manter a forma o tio Simpsons corre Pelo menos 3 vezes por semana 10 quilômetros Vamos lá Vamos lá Galera, estamos chegando na pista ali Onde a gente vai correr A gente vai até o final e voltar Vai dar uns 7 quilômetros Eu vim correndo lá de casa Dar uns 2 quilômetros até aqui Agora a gente vai correr a pista Mais 7 quilômetros Depois na volta também Vai dar uns 10 quilômetros A pista está logo aqui Vamos até o final, vamos lá Vou ir e voltar Do início até o fim Vamos ver se a gente consegue Bora Vamos lá Se inscreva no canal. Aqui você tem que tomar cuidado com os sinais aqui, semáforos, para atravessar. Cara, não corremos nem a metade, eu já estou muito cansado, muito cansado mesmo. Mas vamos lá, não vamos parar não. Estamos chegando no final da pista, galera. Agora a gente vai voltar. Vamos lá. Vamos reverter aqui agora. Vamos ver. Vamos ver. Galera, estamos chegando a metade do percurso. Eu não confesso só para vocês, eu estou muito cansado. Não vamos desistir não, vamos lá. Vamos até o final. Agora nós vamos subir um morrinho aqui, galera. Estou quase chegando na BR ali. Parece que vai chover, cara. Olha só, o tempo fechou. Estava com sol no início, agora. Está tudo fechado. Estou subindo um morrinho agora. Estou muito cansado. Deve ter corrido mais ou menos uns sete quilômetros já. Estão perto da BR. Agora nós vamos voltar para ir embora para casa. Vamos completar os dez quilômetros. Vamos completar os dez quilômetros. Vamos completar os dez quilômetros. Olha só, vamos passar por aqui, galera. E nós estamos chegando no checkpoint final. É, cara, estou muito cansado, mas foi bom. Achei que ia cansar mais. Quase fechando ali uns dez quilômetros. Está mais ou menos uma hora e meia de corrida, galera. Mais ou menos isso. E o Simpson faz isso três vezes por semana. Isso já tem, o quê? Tem uns cinco anos, mais ou menos, que eu faço essa corrida aqui. Essa corrida aqui é que me fortalece para o dia a dia. Tá? Diminuiu o ritmo. Estamos chegando. É, chegamos, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like no vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, galera. Valeu, um abraço. Fui. Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti